Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Adriano Souza, estou de volta com mais um vídeo. Neste momento, eu quero mostrar uma ferramenta bem interessante para vocês, que é o Minitool Partition Wizard. Esta ferramenta, na verdade, qual é a sua finalidade? É um gerenciador de partições, um gerenciador de discos, que pode facilitar e muito a sua vida na hora de você fazer uma cópia de disco, fazer um resize de uma partição, você criar e formatar uma partição do teu disco rígido, do teu HD externo, pendrive ou até mesmo cartão de memória. Você pode executar várias tarefas no teu disco rígido ou em um disco secundário ou em outro disco de teste que você esteja trabalhando ou até mesmo, como eu já falei, no HD externo ou pendrive. Utilizando a ferramenta Minitool Partition Wizard, nós temos muitas outras possibilidades que nós não temos no gerenciador de discos e partições do próprio Windows. Estamos, então, dentro da interface do programa, do Minitool Partition Wizard, e aqui nós temos acima, neste menu, algumas informações, como, por exemplo, backup de dados, recuperação de dados, recuperar partição, benchmark de disco e analisador de espaço. Aqui do lado esquerdo, nós temos também aqui algumas opções, assistente de migração de ISO para SSD, assistente de cópia de partição, assistente de cópia de disco, assistente de recuperação de partição, isso aqui, caso você apagou uma partição sem querer ou formatou a sua partição, você consegue recuperar. Lembrando que nem todos os recursos estão disponíveis na versão gratuita da ferramenta, tá? Nós estamos utilizando aqui a versão free. Temos aqui também opção de copiar disco, converter disco MBR para GPT, opção de limpar disco, excluir todas as partições, alinhamento de partição, reconstruir a MBR. Isso aqui é muito interessante quando você tem um problema de boot, onde a MBR foi corrompida, então você consegue recuperar aqui. Podemos fazer aqui um teste de superfície, que é ao estilo do ScanDisc, onde a gente pode verificar se tem algum erro na unidade. Temos aqui a opção de recuperar a partição, como eu já falei, né? Propriedade aqui do disco e recuperar dados. Nesse recuperar dados, provavelmente não está disponível aqui nessa versão gratuita, mas a gente pode recuperar arquivos apagados do HD, tá? Ok, aqui no meio, ele mostra para a gente todos os discos que estão conectados em nossa máquina. No meu caso aqui, ele mostra que eu tenho um disco 1, disco 2, disco 3 e disco 4, tá? Então, eu tenho o disco 1 aqui, que é um SSD de 240 GB, tenho aqui um outro HD disco 2 de 1 TB e o outro disco 3 também de 1 TB, e mais um outro aqui que eu vou utilizar de teste, que é um disco chamado aqui disco 4, e ele é de 320 GB aqui nominal, tá? Basicamente, aqui a gente consegue selecionar os discos, porém, aqui abaixo, nós temos uma visão mais completa dos discos e das partições que nós temos em nossa máquina. Veja que eu tenho aqui o meu disco 1, disco 2, disco 3 e disco 4. Nesse momento aqui, quando você for gerenciar partições e executar alguma tarefa aqui nos teus discos, você precisa ficar atento qual o disco que você está trabalhando, ok? Para que você não faça nenhuma operação incorreta em um disco que você não quisesse, tá? Então, eu sei que nesse momento eu quero trabalhar aqui em cima do meu disco 4, tá? Veja que ele mostra que esses meus discos aqui são do estilo MBR, mostra também a sua capacidade de cada um, e mostra as partições que eu tenho dentro de cada disco. Nesse primeiro aqui, ó, eu tenho uma partição reservada pelo sistema, tem um disco local C aqui, mostra a porcentagem de uso, mostra um espaço aqui no final também. O outro disco aqui, ó, que está com 66% em uso, ele mostra aqui o espaço livre. E aqui nós temos também o mesmo tipo de informação. Esse disco 4 aqui, vamos imaginar que eu quisesse, por exemplo, dividir essa partição aqui em duas, tá? Eu tenho aqui um disco de 298 gigas, ele está com 57% usado, esse espaço azul aqui, essa marquinha azul, é o espaço utilizado, esse restante em cinza é o espaço que está livre. Imagine que eu queira, que eu queira dividir essa partição em duas. Eu tenho lá o meu PC, o meu notebook, ele tem um HD, por exemplo, de 1TB ou de 500GB, e em um determinado momento, eu gostaria que o meu disco local C estivesse separado do disco local D, e eu não fiz isso durante a formatação. Aqui dentro eu posso fazer isso sem que ocorra perda de dados, eu posso fazer aqui um resize e dividir a minha partição sem que ocorra perda de dados, tá? Como que a gente faz isso? Detalhe que você deve sempre observar qual é o disco que você quer trabalhar, no meu caso é esse aqui. Nós temos duas formas de acessar as opções que nós temos aqui para executar uma partição ou disco. Eu posso simplesmente selecionar aqui a partição que eu queira, que eu quero, e aqui do lado nós temos aqui as opções, como também eu posso clicar com o botão direito do mouse em cima da partição e escolher as diversas operações que eu posso fazer. Eu posso, por exemplo, aqui, dividir a partição, onde ele vai separar aqui essa partição em duas partes. E outra possibilidade é que eu posso também aqui, mover ou redimensionar a partição. Qual é a diferença aqui de eu redimensionar e dividir a partição? A diferença é que quando eu dividir a partição, ele já vai dividir a partição pelo tamanho que eu quero e já vai formatar a partição que foi dividida. Se eu redimensionar, ele vai deixar um espaço não particionado onde eu devo formatar depois. É isso que eu vou fazer. Eu vou clicar aqui em redimensionar. Aqui ele mostra o tamanho total que eu tenho do meu disco e a opção que eu tenho de fazer aqui o resize. Eu posso simplesmente pegar aqui essa barrinha e puxar, olha só, até o limite que eu tenho aqui de espaço vazio. Ok. Detalhe que ele sempre recomenda que quando você vá fazer esse tipo de operação, é interessante que você tenha um backup dos seus dados. Por quê? Se ocorrer algum problema, uma queda de energia ou tiver qualquer problema aí na tua máquina, pode acontecer de você perder algum dado ou alguma informação importante. Então, é interessante que você esteja ciente dos riscos que você está fazendo. E sempre tenha um backup dos seus dados. Ok. Perfeito. Uma vez tendo acionado essa opção, ele vai esperar que eu dê um aplicar aqui nesse canto. Ele não executou ainda. Ele mostra que eu tenho aqui uma operação pendente. Eu vou clicar em aplicar. E vou dar aqui um sim. Ele já está fazendo o redimensionamento da minha partição. Eu vou dar uma pausa no vídeo aqui. Esse processo pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do tamanho do disco, da partição e da velocidade da sua máquina. Eu vou dar uma pausa no vídeo. Em seguida, a gente volta. Veja que o processo aqui está em andamento. Vamos aguardar aqui mais uns instantes até que essa tarefa aqui seja completada. Veja que ele fez aqui o resize da partição e deixou um espaço não particionado aqui no final. Legal? Agora a gente pode criar aqui uma nova partição e formatar de acordo com a nossa necessidade. No caso aqui, vou clicar com o botão direito. Vou pedir para criar aqui uma partição. Vou utilizar o tamanho total que ele disponibilizou. Posso colocar aqui um nome. Por exemplo, um label para a partição. Vou dar aqui um OK. Ele aqui já mostra a opção de sistema de arquivos. No caso, eu vou deixar NTFS. Posso escolher se a partição é primária ou lógica. Vou deixar primária e vou dar OK. Vou clicar aqui em aplicar. Escolho sim. E agora eu tenho uma nova partição criada aqui no meu disco rígido de 298 GB. E agora eu tenho duas partições. Eu tenho uma partição com alguns arquivos e uma partição em branco. Ok? Isso a gente pode fazer com qualquer tamanho de HD ou SSD. E agora vamos imaginar que eu queira fazer o inverso. Eu tenho duas partições no meu disco rígido. Duas ou mais. Vamos imaginar então que eu queira juntar aqui essas duas partições. Aqui nós temos duas possibilidades. Eu tenho aqui uma partição que está em branco. E uma partição que tem arquivos. Podem existir alguns momentos em que eu tenha duas partições com arquivos. No exemplo aqui desse momento, a gente vai utilizar como teste uma partição que não tem arquivos e uma outra que tem arquivos. Imagine que esse aqui é o teu disco local C e esse aqui é o teu disco local D ou E ou F. E você queira que todo esse espaço esteja disponível para esse disco aqui, para essa partição. Como que a gente faz isso? Eu seleciono aqui. Nesse caso aqui, como eu não tenho arquivos no meu disco, nessa outra partição aqui, é bem simples. Eu posso vir aqui. Vou pedir para excluir essa partição. Vou clicar em aplicar. Ok. Vou ficar aqui com o espaço não alocado. Nesse caso, então, eu tenho esse espaço aqui que não está alocado. E eu quero que toda essa partição aqui se estenda até o total. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito. Vou pedir para estender. Aqui ele mostra o tamanho que eu tenho disponível para fazer esse resize. Eu vou marcar aqui até o final. Que é uma partição de 116 gigas. Vou dar aqui um ok. Já mostrou para mim aqui o tamanho completo. De forma bem tranquila. Basta clicar agora em aplicar. Ok. Veja que o processo agora é bem rápido. Basicamente, nós temos várias coisas que podem ser feitas aqui com o Minitool Partition Wizard. Abraço e até o próximo vídeo.